bem vindo ao jardim na janela eu sou maria e quero compartilhar com vocês como fazer muda de rosa algo que eu aprendi quando eu tinha meus 14 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês assiste até o final do vídeo eu vou estar contando o segredo aqui esse galho uns 40 centímetros e desse galho quando eu ganhei eu tirei este galho pequenininho também e ele já está enraizando então vou estar explicando pra vocês é como é que vocês podem estar fazendo e ter um sucesso plantando rosas olha esse galho aqui não pegou porque eu vou explicar pra vocês agora quando você for escolher um galho de rosa não escolha um galho novo porque esse galho é difícil de pegar quando você for escolher o galho você escolha um galho jovem eu já tirei esse daqui ó tá vendo sempre tira da bifurcação e desse galho eu vou estar tirando vários ó um vou estar tirando esses dois aqui também e vou estar cortando aqui vai ter mais possibilidade ainda de ter fazer mudas mas esse galho aqui é ótimo olha caso não tenha essas folhas não tem problema vamos lá o que você vai fazer um copo com água e vai deixar durante cinco dias você viu que o tempo vai chover que isso vai ajudar muito a você que você vai fazer vai pegar um copo vai fazer um furo depois você vai misturar um pouco de terra um pouco de barro e um pouco de terra adubada tudo na mesma proporção ok vai misturar vai deixar essa terra úmida e vai pegar o galho e vai enfiar até o final você vai sentir mesmo galinho aqui no fundo tá depois você aperte bem o galinho e não deixe de apertar para ficar bem firme e vou falar para vocês essa aqui não tem espinho tá vendo ela não tem espinho mas se tiver espinho não tire o espinho da sua rosa leve para um lugar que não bata chuva e não bata sol mas que seja um lugar bem claro lugar bem fresquinho para ela claro não lugar assombreado tá um lugar claro que não venha bater nem chuva nem sol caso depois de alguns dias essa chifoninha vão cair mas você não tire ela deixa ela cair naturalmente agora eu vou falar para vocês qual é o segredo o segredo é o mesmo meus amores mês de maio é o mês que nós plantamos rosas dá super certo porque o tempo ele tem uma fica estável né o tempo não fica aquele calor muito forte isso ajuda na realização das rosas eu aprendi isso quando eu tinha 14 anos quando eu sempre falaram para mim bem Maria deixa para plantar quando tiver no mês de maio e sempre dá certo realmente você vai ter grande sucesso você fazendo isso aproveite agora nós estamos no mês de maio para você tá plantando né maio junho julho são um período ótimo para nós estar plantando a rosa eu quero agradecer a sua atenção compartilhe deixe seu like meu muito obrigada e aí e aí e aí e aí